E a nigga, se trope a mente Trope a língua, mix, tape, protesto A vida muda tantas vezes que és que não mudo Onde é pra ganhar é pouco, onde é pra perder é tudo A sua cabeça roda à procura da solução Fica às vezes e é foda discriminado só por uma razão Faxado no teu quarto, sou uma bomba nas colunas As perguntas de uma vida tu respondes nos tribunas Será que vale a pena arriscar-nos a liberdade Andar na ruas com as tuas tropas e acordares no teu quarto Esta vida tem virtudes, mas não tem para os meus putos Que sabem que nesta vida tem que viver com trucos Com uns trocos, com abutes, com uns shots absurdos Metade da garrafa faz-te esquecer o mundo E eu esqueço tudo, esta distância me mata Só quer fazer a mala, broda, e voltar pra casa Toda gente diz que é um erro, com essa palavra eu não brinco Mas tu fazias o mesmo se eu sempre fiz aquilo que sim Não é nota que me importa, o que me importa é ser feliz E essa nota só me traz tudo aquilo que eu quis Mas agora o que eu quero não tem preço mas tem valor São sorrisos, são abraços, resumido é amor O calor de uma chama, o sorriso da minha dama O mundo gira, a distância me atira e eu entro num drama Eu falo para as paredes, vodka mata as minhas sedes E se a foda os meus enredes, eu estou de acordo com meus medes Se a life is a dream, porquê que eu tenho medo De aquilo que eu sinto, possa vir a ser o meu erro Se a life is a dream, porquê que eu tenho medo De aquilo que eu sinto, vir a ser o meu erro Eu não aceitado desta vida amargurada Vivo no meu erro sufocado ao longo desta estrada Tenho decisões e uma delas tem que ser tomada Foca as decisões, seja qual for, vai ser a errada Eu sei, ajuda nunca foi, enquanto mais precisas Desesperado, sem trabalho, pensando para eu mesquisas Vida bandida é a única oportunidade Não existe discriminação, cadastro, nem escolaridade Abre o olho, meu troco, a ganância gera traição Conta comigo, pronto, contigo em qualquer situação Sei que agora estás fodido, mas tu tens que reagir Porque quem eu me vou fazer tem que ser óbvio para assumir Foda-se, eu estou perdido, bro Eu estou perdido, estou perdido Não estás perdido nada, eu estou contigo a tropa Por mais que se feche a porta, tu tens que ir a dar a volta Ninguém se perde, só rebaixa quem te segue Quem te acha chivado, por quem amabas Acontece o que eu esperava Já brinda bem contra fadas, tem cuidado com o que tu falas A rua já tem ouvidos, becos, fazem suas calas Se life is a dream Por que que eu tenho medo Daquilo que eu sinto Vira ser o meu erro Se life is a dream Por que que eu tenho medo Daquilo que eu sinto Vira ser o meu erro Se life is a dream Por que que eu tenho medo Daquilo que eu sinto Vira ser o meu erro Obrigado.